Salve, salve galera, aqui quem fala é o Skull E galera, estamos aqui para mais um vídeo de Rainbow Six Siege E hoje galera, estamos aí, casalzinha básica E vamos que vamos, com o nosso benchzinho aqui, tá livrão O ping tá alto, mas vamos lá Fazer o que né, Rainbow Six né cara Tamo aí na casalzinha Vamos que vamos Cara, ultimamente estou pegando level baixo nesse caso, ó Já achei um bom aqui, ó 163, cara Platina 3 22zinha Temos 147, cobre 4 Uro 4 Eu tô ouro 4 também galera Só vamos então Padrão velho Na cozinha né, de lei Mais um aramezinho aqui Vou dar uma reforçadinha aqui Passar o drone De choque Vou pegar o rookzinho Ó o drone Drone de choque Tá matando o smoke lá Vamos ver se os caras vai vir igual É, quebraram o principal ali Vou voltar a acionar Pegar a costa Meu Deus, fodeu Boa caralho Pegamos dois GG Padrão Cê é louco Cêsão bravo Vão de tweetinha Nego já quitou do meu time Velho, que isso 4 4 e 5 Tem um cara aqui Mas não entrou ainda Acho que não vai conseguir entrar Ô louco Chelebrau Junior BR Aí sim Ó o cara conseguiu entrar Mas vai de recrutinha Da massa Recrutão da massa Acho que a gente dá conta né Só vai Precisamos encontrar a bomba Se liga A gente Os caras Os caras não vai pegar a cozinha Ó falei O cara tá lagadão Lívia Que isso Então tá Ó o choque Também tá indo no drone Choquinho de leves Lá em cima Velho 5 segundos pra inserção Nossa Muito forte O cara foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a O cara destruiu a câmera ali Padrão Só vamos Os caras vão entrar tudo por aqui Sério Não tem um choquinho nos caras ali Certificado que vai ter nega ali Ó o nega aqui Vá até lá Nessa Música Eu quero ver o cara ruxar em mim. Tem dois aqui comigo. Será que eu consigo pegar, velho? Vou botar uma clemózinha aqui. Opa! Hum, cacete. Drone ativado. Reforma munição! Reforma munição. Hum, viado. Tá ali ainda. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Último inimigo sobrevivente. Já era. Viados eliminaram as forças inimigas. Ó pro cara, viado. Nem tá alagado. É, conseguimos levar um, pelo menos. Tentamos matar o cara ali, mas... Acabou danando tudo certo. Vambora. Tamo em primeiro. Três barra zero. Três barra zero. Duas assistências. Olha isso, velho. É muito alagado o servidor desse jogo, cara. Vamo aí então, né? Proteja as bombas. Tá reforçadinha aqui. Ah, vai. Vambora. Vambora. Vambora pegar o nosso coletinho. Padrão. O cara já botou um jammerzão. Vou botar dois arame aqui. Não, vou pegar esse arame aqui. Botar na janelona ali. Você deve proteger suas bombas de serem ativadas pelos inimigos. E a gente vai pra cá. Esse cara começa vindo aqui. E é quebrando embaixo. Mentira. Nem fudendo, velho. Quem não morreu. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Tem um hino aqui. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Resta um agente inimigo vivo. Uh. Que balinha. Que balinha. Olha lá. E tacou smoke ali embaixo, velho. Falei. Olha a boquinha. Olha como vai. GG, galera. Perfeitinho. Primeiro 1. 5 barra 0. 3 assistências. Tá bom, né, galera? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva-se no canal aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau.